Fala galera, eu sou o Patrick do canal Biolo Dúvidas e na aula de hoje eu vou falar pra vocês de dois processos fundamentais para uma célula dentro aí do metabolismo celular eu vou falar hoje sobre respiração celular e sobre fotossíntese pra quem não sabe, essas aulas aqui são direcionadas ao meu curso Biolo Dúvidas Pré-vestibular um curso extensivo de biologia de graça aqui no YouTube pra quem vai aí prestar qualquer vestibular no ano de 2017 se você é novo por aqui, seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas porque está com dúvidas nessa temática independentemente se você vai ou não tentar vestibular relaxa, assista essa aula que com certeza vai te ajudar então se inscreve no meu canal que vale muito a pena e se você está estudando comigo nesse curso extensivo comenta aqui embaixo pra eu ter certeza que você está assistindo as minhas aulas e é claro que eu também tenho que dizer pra vocês que o meu canal também oferece aí aulas de biologia para o ensino superior e também biolonews, notícias ligadas à ciência, à saúde e até biologia meu velho, o canal é completo se inscreve que vale muito a pena e é claro, deixa aí o seu like como eu falei na aula de hoje eu vou falar sobre metabolismo energético um tema que é o terror de vários estudantes ave maria, quando fala em respiração celular em fermentação a grande parte das pessoas não entendem aqui no meu canal tem aulas das duas temáticas voltadas para o ensino superior eu vou, nessas aulas eu explico como ocorrem esses processos em um modo extremamente mais detalhado o que no ensino médio isso não é cobrado isso nem sequer é explicado no ensino médio basicamente é explicado a superfície da coisa e geralmente os vestibulares cobram a superfície desses processos que também não deixam de ser um pouco chatinhos que pra poder entender tem que ter uma boa didática de quem está ensinando e quem está assistindo essa aula tem que prestar bem atenção porque afinal a gente vai tratar de algumas reações químicas que na verdade são fáceis de entender apesar de eu já ter explicado isso de um modo mais detalhado nas aulas superiores que eu também acho fácil de entender ali aqui é mais fácil de entender ainda então vai por mim que hoje você vai aprender com certeza então pega aí a tua caneta, pega aí o teu lápis e vem comigo entender essa bagaça agora beleza a primeira coisa que eu quero que você saiba a primeira coisa é o seguinte sua célula ela precisa de energia essa energia ela é fundamental para o acontecimento de qualquer reação química dentro da sua célula vou falar de novo bem devagarzinho sua célula precisa de energia para ocorrer as reações químicas dentro dela da onde é que vem essa energia? é do seu alimento? não é bem assim os nossos alimentos eles trazem aí alguns elementos químicos que são fundamentais para a produção da energia celular simples assim então você se alimenta para nesse alimento você retirar deles alguns elementos químicos que são fundamentais para a produção de energia dentro da sua célula então a sua célula ela produz a energia que ela vai utilizar e para poder acontecer essa produção é necessário que tenha alguns ingredientes tanto na respiração celular como na fermentação acontece a mesma coisa a produção de energia na respiração celular produz muita energia e na fermentação produz pouca energia essa é a função desses dois processos metabólicos produzir energia respiração celular e fermentação são processos em que ocorre a produção de energia então vem comigo aqui entender agora olha a respiração celular é um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração de energia química acumulado nas moléculas de substâncias orgânicas diversas tais como carboidratos e lipídios ou seja aquele elemento químico que eu quero utilizar para produzir a minha energia ele vai se encontrar em carboidratos em lipídios e também em proteínas mas o carboidrato é a principal fonte desse elemento químico que eu vou dizer qual é então eu tenho que me alimentar de carboidrato para extrair desse carboidrato esse elemento químico que você vai saber qual é e eu utilizo esse elemento químico para produzir a minha energia simples assim esse mesmo elemento químico o carboidrato tem o lipídio tem e a proteína tem por que que utiliza o carboidrato? porque ele é mais fácil de ser quebrado primeira bateria é essa de informação segunda bateria nesse processo verifica-se a oxidação de compostos orgânicos de alto teor energético produzindo gás carbônico e água além da liberação de energia que é utilizada para que possam ocorrer as diversas formas de trabalho celular essa premissa é uma síntese do que eu acabei de falar para vocês só que aqui ela utilizou de uma outras palavras que você tem que saber o que significam usou aqui o termo oxidação oxidação é a extração de elétrons então basicamente para você não utilizar o nome quebra ou degradação da molécula nós utilizamos o nome de oxidação então o que que acontece com essa molécula de carboidrato quando entra dentro de uma célula ela é gradativamente oxidada produtos dessa oxidação vão ser o gás carbônico e a água e ocorrerá a liberação de energia só que não é bem uma liberação de energia que vai acontecer aqui ele sintetizou ao máximo a informação na verdade um dos elementos químicos que fazem parte do carboidrato é utilizado para se produzir energia a partir dele aí pra gente poder reduzir essa frase a gente disse que aconteceu uma liberação de energia calma que você vai entender isso aqui na prática a organela citoplasmática responsável por este mecanismo de respiração é a mitocôndria atuando como uma verdadeira usina de energia adora perguntar em provas qual é o nome da organela responsável por fazer o processo de respiração celular marque a opção mitocôndria falei sobre isso na aula sobre citoplasma gosto de perguntar em provas o seguinte as células as células cerebrais elas possuem grandes quantidades de energia células musculares tem muita energia se essas células tem muita energia logo eu deduzo que tem muita mitocôndria ok equação da respiração celular eu estou falando bem devagarzinho bem devagarzinho para tu poder entender equação da respiração celular eu tenho aqui uma molécula de glicose essa molécula de glicose ela não é que ela reage com o oxigênio em si é que o oxigênio também participa desse processo de respiração que vai combinar na produção de gás carbônico de água e de energia essa equação aqui é uma equação que adora cair em provas mas é uma equação bem genérica do que realmente acontece não é que a molécula de glicose vai reagir diretamente com a molécula de oxigênio não é que essa equação está balanceada não se trata disso essa equação aqui é para demonstrar que para acontecer a produção de energia é necessário que tenha moléculas de carboidrato e de oxigênio e você vai entender como é que esse oxigênio aqui ele entra dentro do processo e vai acontecer a liberação de dióxido de carbono de água e de energia simples assim Patrick qual é o nome da energia que gira em torno de uma célula ATP adenosina trifosfato essa energia que eu falei aqui essa energia que eu falei na segunda premissa e essa energia que eu falei na primeira premissa todas essas energias que eu estou falando é ATP então o seu corpo ele pega diferentes fontes de energia como carboidrato lipídio ou proteína para poder produzir ATP e está aqui uma molécula de ATP o ATP ele é formado por uma base nitrogenada já falei em uma aula anterior de ácidos nucleicos o que é uma base nitrogenada uma base adenina um açúcar ribose coincidentemente o mesmo açúcar do RNA ribose e três grupos fosfato então tem um dois três por isso que eu chamo de ATP adenosina trifosfato eu tenho eu tenho que produzir essa molécula aqui para poder eu produzir a energia em si que é o ATP geralmente a energia do ATP fica na ligação entre os fósforos desse modo aqui olha aqui o ciclo do ATP eu tenho aqui um ATP formado acompanha aqui com o mouse eu tenho aqui um ATP formado quando acontece a liberação de energia ou gasto de energia acontece a perda de um desses fósforos que vai entrar dentro de alguma reação química fósforo adora entrar dentro de reações químicas fósforo adora fazer parte de alguma substância então quando acontece a perda desse fósforo o ATP ele rapidamente é transformado em ADP adenosina difosfato adenosina difosfato é um composto como o próprio nome diz que só possui dois fósforos então quando eu falo que perdeu energia é porque a molécula de ATP deixou de ser ATP e passou a ser ADP é claro que essa molécula de ADP não vai ser descartada ela vai ser novamente convertida em ATP dentro do processo de respiração celular ou de fermentação então basicamente o que acontece é uma fosforilação que nada mais é do que a adição de uma molécula de fósforo à molécula de ADP é isso que acontece tanto na respiração quanto na fermentação uma fosforilação só que só é possível acontecer essa fosforilação se tiver alguns ingredientes que quem vai trazer esses ingredientes são as moléculas orgânicas então esse é o ciclo do ATP então todas as vezes que você gasta energia na verdade moléculas de ATP se tornaram ADP simples assim Patrick quais são as etapas da respiração celular são três é a glicólise é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória essas três fases adoram cair em provas nessa sequência aqui essa sequência é a sequência correta então caso você encontre isso em uma prova e te pergunte qual é a sequência correta marca essa sequência que eu estou apontando aqui glicólise ciclo de Krebs e cadeia respiratória como eu falei no início da minha aula existem diferentes formas de ensinar o processo de respiração celular e de fermentação aqui no caso eu ainda estou explicando o processo de respiração como eu falei existem diversas formas mais uma vez estou repetindo isso eu vou utilizar aqui de uma estratégia para você aprender esse processo muito simples e inédita aqui no youtube eu vou dizer para você na íntegra de um modo bem simplificado o que acontece no processo de respiração celular de um modo completo não envolvendo cada uma das fases mas o que é que acontece como um todo se você conseguir pegar e interpretar e compreender o que acontece com um todo daqui a pouco quando eu for falar de cada uma das fases vai ficar mais fácil então se liga o que é que acontece como um todo a molécula de glicose vai sendo gradativamente quebrada então quando você se alimenta o alimento passou pela digestão e a glicose enfim entrou dentro de uma célula dentro da célula essa glicose ela vai ser gradativamente quebrada quando eu falo quebrada é realmente quebrada ou também chamada de oxidada ela vai ser partida em vários pedaços diferentes é isso que vai acontecendo gradativamente ocorre mais de 25 reações em todo o processo mas em tese é isso que acontece a molécula vai gradativamente sendo quebrada passo 2 a glicose tem a fórmula C6 H12O6 como você pode perceber ela tem carbono tem hidrogênio e tem oxigênio três elementos químicos fazem parte da molécula de glicose qual dos três vai ser o que vai ser necessário para o processo de produção de energia vamos descobrir nas quebras o carbono o hidrogênio e o oxigênio são liberados então conforme vai acontecer nas quebras esqueça as fases aqui é um eu estou explicando aqui como um todo não estou aqui dizendo que isso aqui acontece em uma fase não é como um todo nas quebras o carbono e o oxigênio e o hidrogênio são liberados só que o que é que acontece o carbono ele se liga com o oxigênio formando o dióxido de carbono esse dióxido de carbono que tu exala tá vendo é esse dióxido de carbono aqui produto da quebra das moléculas orgânicas no caso quebra da glicose interessante né o hidrogênio liga-se com uma molécula chamada de NAD formando um complexo chamado de NADH Patrick por que que isso acontece o elemento químico que é fundamental para o processo de fosforilação é o hidrogênio essa era uma molécula que eu falei no início que existia uma molécula que participava do processo que molécula é essa é o hidrogênio então acontecem as quebras e é o hidrogênio que vai ser utilizado para a produção do ATP o carbono e o oxigênio se ligam para formar o dióxido de carbono e vão embora da célula como o hidrogênio não pode ficar livre no citoplasma porque senão vai diminuir o pH quanto mais hidrogênio menor o pH e maior a acidez então não pode ficar muitos hidrogênios livres então uma molécula chamada de NAD nicotidamina adenina dinucleotídeo ela vai pegar esse hidrogênio e vai transportar esse hidrogênio lá para o lugar aonde acontecerá o processo de formação de um ATP simples assim então esse hidrogênio ele não é que vai fazer parte do ATP mas ele é um combustível fundamental para o processo de formação de energia esse NADH carrega o hidrogênio lá para a membrana da mitocôndria olha aí já entrando a mitocôndria e é justamente que lá ele vai se ligar com o oxigênio que você respira esse oxigênio que você respira ele se liga com o hidrogênio e vai formar a água e durante esse processo acontece a fosforilação a produção de ATP se nunca ninguém te disse se isso é assim que acontece o processo de respiração celular simples assim é claro que isso aqui tudo é gerenciado por várias etapas no caso aqui 3 e também acontecem em diversas com diversas reações químicas e é claro também que é necessário diversas enzimas mas em tese é isso que acontece a quebra progressiva da molécula de glicose e a sua consequente liberação liberação de hidrogênio aonde esse hidrogênio ele vai participar de um processo chamado de cadeia respiratória que por sua vez é a última fase do processo de respiração celular e lá vai acontecer a produção de ATP simples assim sabendo disso bora agora só ver o que acontece em cada uma das fases detalhando alguns pontos importantes primeira fase glicólise está aqui uma demonstração da glicólise glicol vem de glicose e lise vem de quebra então a glicólise é a quebra da molécula de glicose que basicamente ela ocorre no citoplasma não tem participação de oxigênio portanto é uma fase anaeróbia como não tem participação de oxigênio isso por sua vez adora cair em provas nesta fase a glicose é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico como vocês podem perceber aqui eu tenho uma molécula de glicose e ela é quebrada e duas moléculas de ácido pirúvico é formado essa imagem aqui ela é muito simples na verdade acontecem 10 reações químicas para poder ocorrer a formação do ácido pirúvico que é um composto resultante que resultou da quebra da molécula de glicose Patrick e nesta fase o que ocorre vamos lá nessa fase aconteceu a liberação de oxigênio aconteceu o gasto de dois ATPs esses ATPs gastos cada um tem um motivo um deles é porque ele foi gastado para mudar a composição da molécula para a molécula poder não sair da célula e uma outra razão que gastou o ATP foi para mudar a isomeria da molécula para poder a molécula ser mais fácil de ser quebrada mas isso não cai para o vestibular o que cai é perguntando quantos ATPs foram gastos aconteceu a produção de quatro ATPs esses ATPs que foram formados são ATPs que são formados a partir de fósforos que tem no citoplasma não vai esses ATPs aí não são ATPs formados na cadeia respiratória não são ATPs formados no próprio citoplasma celular e a produção de dois NADH então como nós podemos perceber aí houve a produção de quatro ATPs e o gasto de dois dessa forma nós podemos dizer que ocorreu na glicólise um lucro ou melhor de dois ATPs se produziu quatro e gastou dois então nós temos um saldo de dois ATPs isso não cai mais em provas de vestibular porque essas quantidades nem sempre são padrão não é padrão é apenas uma forma de você poder entender então isso é a glicólise a formação de ácido pirúvico é o ácido pirúvico que vai dar continuidade ao processo entrando dentro da mitocôndria só que aqui eu paro de falar de respiração e vou citar agora a fermentação porque a fermentação basicamente ela é só a fase de glicólise para quem não sabia a fermentação eu dei uma pausada em respiração celular e agora eu só quero falar de fermentação porque a fermentação é isso daqui para quem não sabia a fermentação nada mais é do que apenas a fase de glicólise por isso que eu digo que a fermentação ela acontece sem a presença de oxigênio ela é anaeróbica e acontece quando falta oxigênio ah Patrick quer dizer então que a fermentação ela é só uma fase sim é só a glicólise e tem como lucro apenas dois ATPs simples assim isso é fermentação mas bora dar nome bora dar nome aos bois fermentação é o processo anaeróbico de síntese de ATP sem o envolvimento da cadeia respiratória etapa característica do processo de respiração celular é no processo tratado o processo tratado o aceptor final de hidrogênios é um composto orgânico e por este motivo constitui um metabolismo constranstante ave maria constranstante com a respiração celular ou seja lembra que eu falei a vocês que o hidrogênio ele ia ser transportado lá para onde vai acontecer a produção de ATP isso acontece na respiração celular na fermentação isso não acontece esse hidrogênio ele vai se ligar a um outro composto e é graças a ligação desse nitrogênio a um outro composto que nós temos os diferentes tipos de fermentação se liga só o piruvato piruvato é o resultado do processo de glicólise o piruvato resultante desse processo será transformado em alguma outra substância que pode ser alquetílico ácido lático ou ácido acético e é isso o que determina o tipo de fermentação que pode ser alcoólica lática ou acética pessoal simples assim por isso que a fermentação é um processo energético simples onde acontece a produção só de dois ATPs ou melhor o lucro de dois ATPs porque produziu quatro e gastou dois patrica interessante quer dizer então que se eu estivesse falando de respiração celular o piruvato ele iria continuar o processo como eu estou falando de fermentação o piruvato ele não vai para nenhum canto não e o piruvato ele vai reagir e vai se tornar ou álcool ou álcool ou ácido acético ou álcool etílico ou ácido acético ou ácido lático é basicamente isso que acontece por exemplo na fermentação alcoólica o que acontece o ácido pirúvico ele acaba sendo convertido em ácido ou em álcool etílico exemplo como a fermentação alcoólica a produção de pães cerveja é feita por fungos anaeróbicos facultativos aqui está dizendo quem é que faz essa fermentação e aqui está demonstrando como ela acontece eu tenho a glicólise eu tenho a formação do ácido pirúvico e aquele NAD que foi formado nesse processo de glicose de glicólise ele se liga ao piruvato ele reage com o piruvato formando etanol ou álcool etílico simples assim então na fermentação alcoólica o ácido pirúvico acaba aí recebendo os hidrogênios provenientes do NAD NAD foi aquela molécula que transporta o hidrogênio lembra que eu falei agora há pouco que não pode ficar livre esse nitrogênio não pode ficar livre e ele deve ser levado para um processo onde vai acontecer a produção de ATP na fermentação isso não acontece ele se liga ao próprio ácido pirúvico então essa é a fermentação alcoólica na fermentação lática nós temos o seguinte o ácido pirúvico ele acaba sendo convertido mais uma vez em outro composto dessa vez em ácido lático a reação aqui está dizendo que ocorreu justamente isso mais uma vez o NADH ele reagiu com o ácido pirúvico cedendo seus hidrogênios e formando aí o ácido lático exemplo desse tipo de fermentação na produção de iogurte que quem faz é bactérias que são as lactobacilos então mais uma vez aí nós temos um exemplo clássico uma conversão de ácido pirúvico em uma outra molécula e por fim a fermentação acética que basicamente ela pega o resultado do etanol por exemplo ocorreu a fermentação alcoólica formou o etanol e em seguida acontece uma outra reação onde esse etanol ele reage ele pode reagir com o oxigênio e originar uma outra molécula o ácido acético que você também conhece como vinagre então o ácido acético ele é proveniente de uma segunda reação que pode acontecer com o ácido acético Patrick tanto o ácido acético como o alcoa etílico como o ácido lático esses compostos eles são utilizados por esse organismo? não os organismos eles não utilizam esses compostos são excretados porque são tóxicos para esses organismos no caso da gente quando a gente vai fazer a gente faz fermentação lática lá nos músculos isso dá uma dor desgraçada então não é legal então nós a humanidade aprendeu a utilizar a fermentação ao nosso favor então gente é isso que é a fermentação processo de produção de energia pronto no entanto na fermentação como é só uma fase o ácido pirúvico ele não continua o processo ele é convertido ou em ácido lático ou em ácido lático ou em ácido lático ou em alquetílico ou em ácido acético simples assim voltando para a fermentação para a respiração celular ou melhor como eu falei agora há pouco enquanto na fermentação só tem a fase de glicólise na respiração celular o piruvato vai continuar o processo então temos aí a continuação do processo que vai acontecer na matriz da mitocôndria na matriz mitocondrial onde vai continuar a quebra da molécula de glicose ah Patrick legal então vamos lá olha o que acontece só que é o seguinte antes do piruvato entrar dentro da mitocôndria acontece uma outra reação química onde dióxido de carbono é liberado e uma molécula chamada de coenzima A ela é integrada a molécula de piruvato formando um composto chamado de acetil coenzima A então quem entra dentro da mitocôndria não é o piruvato é o acetil coenzima A e é esse acetil que vai estar participando do processo de ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial essas reações aqui são basicamente o que acontece ocorre formação de ATP e é no ciclo de Krebs que finaliza totalmente a quebra da molécula de glicose não me interessa as reações que acontecem o que eu quero que você saiba é que aqui ocorre grandes liberações de hidrogênio e esses hidrogênios vão participar do processo de formação de ATP lá na cadeia respiratória então ocorre na matriz mitocondrial não tem participação direta de oxigênio então também é uma fase anaeróbica nesta fase duas moléculas de piruvato são descarboxilizadas e desidrogenadas ou é Patrick duas moléculas de piruvato sim quando a glicose quebrou ela formou o que? dois piruvatos então é como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo dois ciclos de Krebs beleza? a inspiração celular é um processo onde a glicose é quebrada em dois piruvatos e são os piruvatos que vão aí continuar o processo que são convertidos em acetilcoenzima A e é acetilcoenzima A que vai continuar o processo para você não ficar pensando que só é um acetilcoenzima A que existem existem dois provenientes de uma glicose então vão ser descarboxilizadas e desidrogenadas descarboxilizadas é quando retira gás carbono desidrogenadas quando retira hidrogênio nesta fase acontece liberação de dióxido de carbono produção de dois FADH o FADH é uma outra molécula que carrega o hidrogênio assim como o NAD o FAD também carrega o hidrogênio então acontece a produção de dois FAD ocorre a produção de dois ATPs e ocorre a produção de seis NADH ou seja todas toda a molécula de glicose ela foi quebrada com tudo quebrou tudo da molécula de glicose não sobrou mais nada de vez e todo o hidrogênio está sendo transportado tanto pelo FADH como pelo NADH se formou já somando com os dois ácidos pirúvicos seis NADH e dois FADH simples assim se eu fosse totalizar a quantidade de NADH que foi formado bom foi formado seis aqui na seis no ciclo de Krebs foi formado dois aqui dois aqui quando o piruvato se tornou acetil com a enzima A não Patrick foi só um não mas não são dois piruvatos então se são dois piruvatos automaticamente vai ser dois NAD então tem seis mais dois oito e mais dois lá na glicólise então foram formados dez NADH e dois FADH no ciclo de Krebs para cada acetil com a enzima A se você olhar aqui é formado um FADH como são dois acetil então dois FADH então nós temos aí todos os hidrogênios sendo transportados lá para a última fase que é a cadeia respiratória a cadeia respiratória simples ocorre a produção do ATP que ocorre como? ocorre na membrana externa da mitocôndria então está aí mostrando aqui é o complexo que existe de enzimas que irão proporcionar o processo de produção de ATP eu vou ter o complexo 1 eu vou ter o complexo 2 eu vou ter o complexo 3 eu vou ter o complexo 4 e vou ter algumas proteínas bem interessantes a ubiquinona e a citoquinona que negócio difícil da porra Deus me livre não aqui é só demonstrando algumas moléculas que participam desse processo não tem obrigação de saber disso não o que é que vai acontecer aqui um bombeamento de NADH ou melhor de hidrogênio onde o hidrogênio é ele quem vai aí proporcionar a síntese de ATP e vai ter aqui o seguinte essa em laranja é o carregador é o carregador de fosfato você vai daqui a pouco ver na prática e esse verdinho aqui é onde acontece a síntese de ATP então vamos lá o processo de produção de ATP a partir dos hidrogênios provenientes do NADH simples assim chega lá o NADH que estava carregando o hidrogênio libera o hidrogênio o hidrogênio proporciona a entrada de 2 elétrons esses 2 elétrons eles proporcionam o bombeamento de 4 hidrogênios 2 elétrons proporcionam a entrada de 4 hidrogênios hoje Patrick eu não era que tinha esses hidrogênios estavam aqui livres não tem nada a ver com esse NADH o NADH é só para poder fazer o complexo funcionar então faz com que entre 4 hidrogênios esse elétron ele passa para o complexo 2 e proporciona a entrada de mais 4 hidrogênios que estão aqui fora depois esse elétron que está aqui passa para o complexo 4 só que ele já está menos energético e só consegue bombear 2 hidrogênios e o que acontece 4 mais 2 8 mais 2 10 10 hidrogênios o que acontece esses hidrogênios aqui eles tendem a retornar por esse canal aqui que é o canal transportador de fósforo só que quando ele entra ele acaba transportando fósforo o canal é de fósforo mas fósforo só vai entrar aqui dentro se o hidrogênio conseguir carregar ele então por conta das cargas elétricas o hidrogênio para cada hidrogênio ele consegue carregar um fósforo então se liga só pô carregou um fósforo para cá e quando acontece a entrada desse fósforo ocorre o seguinte uma síntese de ATP só que é o seguinte quando entra esse fósforo é necessário que mais 3 hidrogênios que passaram daqui fora para aqui para dentro eles retornem aqui por dentro dessa enzima chamada de ATP sintetase para poder proporcionar o giro de uma catracazinha onde o ADP que se encontra aqui é porque eu coloquei esse ADP aqui mas na verdade o ADP está aqui esse ADP que está aqui ele reage com esse fósforo que quem está transportando ele é o hidrogênio então ADP mais um fósforo vai formar ATP simples assim e esse hidrogênio ele vai se ligar com o oxigênio que eu falei lá no início do processo e vai formar água simples assim ou seja aconteceu a produção de uma molécula de ATP ou seja para 4 hidrogênios acontece a produção de 1 ATP simples assim olha aí o ATP então 1 NAD bombeia 10 hidrogênios 4 hidrogênios é igual a 1 ATP então 10 10 H mais é igual a 2,5 ATP então os 10 os 10 ATP os 10 hidrogênios que são bombeados para dentro do complexo eles são importantes para a produção de 2,5 ATP essa informação aqui ela você não encontra em livro em livro coloca 3 ATPs a partir do fode H2 acontece a mesma coisa só que bombeia menos hidrogênio dessa forma 1 FAD só bombeia 6 hidrogênios 4 hidrogênios é para formar um ATP se bombeou 6 então fez 1,5 ATP então gente é isso que acontece padre tu não vai calcular aqui quantos ATP são feitos não não porque isso não cai mais em prova eu só queria demonstrar para você de um modo didático de um modo original mesmo sem atalhos de como acontece o processo de respiração celular perceba que o grande barato aqui foram os hidrogênios os hidrogênios é que são necessários para a produção de ATP simples assim esse foi o processo de respiração celular um pouquinho chatinho mas é graças ao hidrogênio que ocorre a produção de ATP a aula ficou um pouco longa porque eu de fato quis detalhar algumas coisas que eu não havia detalhado em aulas anteriores espero que você tenha ficado até aqui por consideração deixa aí o seu like e é claro te vejo na próxima aula beijo, valeu e foi boa